Eu tenho essas colherezinhas aqui, porém elas são de ML, entendeu? Mistura também. Bom, gente, eu sobei bastante, tô aqui já faz uns 20 minutos. E agora eu vou tampar ela. Então agora eu vou fazer vários e vários e vou separar aqui no recipiente. Olha que lindo, gente. É a primeira vez que eu faço uma receita que, tipo, ficou mais bonita e a mais acho que deu certo, sabe? Gostosa. Olá, meus amores e minhas amorinhas. Tudo bom com vocês, meus amores? Espero muito, sim, que sim. Começando mais o vídeo no canal, não esquece o like. Se inscreve aqui embaixo no canal se ainda não for inscrito, meus amores. E bora de vídeo novo da Mari. Bom, gente, o vídeo de hoje, como vocês viram aí, eu vou ensinar pra vocês a como fazer donuts. Donuts caseiros, sabe aquela rosquinha que tem no Simpson, sabe? Eu vou ensinar pra vocês hoje. Espero muito que vocês gostem. Vai ficar muito gostoso, tenho certeza. É uma receita muito fácil, apesar de parecer complexa, mas é muito fácil. Muito rápida também pra fazer. Então bora lá, eu vou gravar tudo pra vocês. Primeiro eu vou mostrar pra vocês todos os ingredientes que a gente vai utilizar. Então vamos lá. Bom, gente, eu vou deixar na descrição do vídeo todos os ingredientes, mas mesmo assim eu vou falar pra vocês. A gente vai usar 500g de farinha de trigo, 80g de açúcar, 50g de sal, 40g de manteiga ou margarina, 50g de ovo, é um ovo grande, 500g de fermento biológico seco, e 250ml de água. E pra fazer a cobertura do Donuts, a gente vai precisar de chocolate branco e preto derretido. E também corante alimentício, caso você queira fazer algum colorido. Eu vou fazer rosa, então eu comprei um corante rosa, tá bom? Então é isso, esses são todos os ingredientes. Já anota aí, é uma receita super fácil, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então vamos lá. Bom, gente, vamos começar aqui em um bowl ou em uma tigela que você tiver. Eu coloquei nessa daqui de plástico, porque por incrível que pareça, era maior que eu tinha. A gente vai colocar as 500g de farinha, 80g de açúcar, 5g de sal, eu não tenho um negócio de medir 5g, cara. Eu tenho essas colherezinhas aqui, porém elas são de ml, entendeu? Mas eu acho que é a mesma coisa, né? Vamos lá. O meu é rosa, porque é o sal rosa do embalé, tá, gente? Mas é 5g de açúcar, 40g de manteiga ou margarina. Eu também vou fazer no olhamento de manteiga, porque como é algo mais, minha manteiga tá dura que sofre. Acredito que seja mais ou menos assim, 40g. E agora a gente vai mexer levemente, só pra dar aquela mistureza. Agora a gente vai adicionar o nosso ovo. Mistura também, levemente. E agora a gente vai adicionar os nossos 15g de fermento biológico, tá? Bom, gente, agora que a gente colocou o fermento, a gente vai mexer mais uma vez, fazer aquela mistureba. Em seguida a gente vai colocar a água levemente, a 250ml. Porém, antes você quiser dar uma leve aquecida pra acelerar o processo do fermento, você pode. Eu vou dar uma leve aquecida de uns 15 segundos no micro-ondas e vou jogar a água aqui aos poucos, tá? Bom, gente, aqui o importante é que a gente não jogue a água toda de uma vez. Então adiciona um pouquinho, mistura, adiciona um pouquinho, mistura, até chegar o ponto que a gente vai começar a mexer com as mãos, tá? Então vai aos poucos na água. Bom, gente, agora eu vou colocar a última parte da água e vou começar a mexer com as mãos. Já lavei as mãos, tá? Então lave as mãos, por favor. E começa a mexer. Bom, gente, agora eu joguei aqui a minha massa na bancada e agora a gente vai começar a sovar com as mãos. Eu vi que ela tava grudando, então eu coloquei um pouquinho mais de farinha. Então se tiver muito grudento aí, só bota a farinha. Agora eu vou começar a sovar ela na mão aqui até por uns 20 minutinhos. Tem que sovar bastante. Então vai um belo tempinho aqui, gente. Ela já tá começando a se desgrutar mais. Então é só sovar. Bom, gente, eu sovei bastante. Eu tô aqui já faz uns 20 minutos e olha como minha massa já tá alta, tá vendo? Ela já tá bem soltinha já. E pra você saber se já tá bom, é só você arrancar um pedaço. Viu que ela não tá se despedaçando, ó? Desse jeito é porque já tá boa já. A gente vai deixar a nossa massa descansar por uns 20, 30 minutinhos, tá bom? Se tiver frio pode levar mais tempo, se tiver calor pode virar menos tempo. E outra coisa, se você perceber que a sua massa tá bem grudenta, como a minha tava no começo, eu coloquei mais farinha de trigo e aí ela ficou desse jeitinho certo aqui, gente, tá vendo? Então agora eu vou colocar... Eu só vou fazer mais um pouquinho aqui e depois eu vou colocar ela pra descansar. A gente vai colocar ela num potinho com plástico filme em cima e deixar ela descansar por uns 30 minutinhos, beleza? Bom, gente, lembrando que a sua massa ainda vai crescer, então vai colocar ela num pote pequeno, viu? Vai colocar ela num recipiente maior. E agora eu vou tampar ela com plástico filme e deixar ela descansando quietinha na dela. Vocês vão ver... Reparem como ela tá agora e o tamanho que ela vai ficar, que ela vai crescer. Então é isso, agora vamos deixar ela de ladinho descansando. Enquanto ela descansa, né, a gente tem uma pia e uma louça pra lavar. Gente, eu esperei mais de uma hora, a minha massa não cresceu quase nada, mas era certo. Ela precisa crescer, porque a gente colocou fermento, mas a minha não cresceu, eu não sei porquê. Entendeu? Já faz mais de uma hora que ela tá aqui. Hoje não tá um dia frio, sabe? Mas eu acho que ela ficou boa, quer ver? Agora, gente, a Alice... A Alice acordou, ou seja... Ó, ela ficou boa, tá vendo? Ficou na textura boa, tá vendo? Ó, pra fazer. Então não tem problema, ela não ter crescido. Bom, agora... Ele está falando. É... O que eu vou fazer? Eu vou secar a minha bancada, a gente vai colocar ela na bancada, abrir ela na bancada, para poder fazer os donuts, tá? Então deixa eu só secar a minha pia, que ela tá molhada. Bom, gente, já sequei. E como aqui tudo a gente faz no improviso, como não tem aquele rolo que a gente abre o negócio, eu vou abrir com essa minha garrafa de vidro aqui. E você também improvisa aí na sua casa, porque essa é a vida, né? Então eu vou pegar a minha massa, que está aqui. E vou abrir ela aqui. Eu não vou colocar tudo, porque aqui meu espaço é pequeno, então eu vou fazer metade, depois eu faço metade. E vou abrir a minha massa aqui com a minha garrafa, tá, gente? E você abre aí na sua casa também. Bom, acho que tá bom, até porque a gente não vai abrir muito, porque senão vai ficar muito fio o nosso donut, tá? E agora a gente também vai improvisar mais uma vez, porque aqui é tudo no improviso, né, gente? É bom que eu já falo pra vocês coisas acessíveis. Aqui a gente ia precisar daqueles aros, sabe? Aro de ferro, povo de confeitaria que usa. Como eu não tenho aro, eu vou utilizar essa tampinha, que é daquelas latinhas, sabe? Dessas garfinhas aqui, ó. Eu vou utilizar pra fazer o tamanho do donut. A gente vai pegar pra cortar ela, pra separar o tamanho do donut, tá? E você também improvisa aí na sua casa, acha aí alguma coisa que você tem pra poder fazer. Eu não sei se vai dar certo, né? Eu espero que dê, porque como que eu vou puxar de volta aqui agora que eu pensei nisso, né, meninas? Senhor da glória. Tudo no improviso. Bom, pelo menos aqui já saiu o donut. Tá vendo? Ficou o corte aqui do donut. Deixa eu vir aqui. Aqui dá pra vocês verem melhor. Tá vendo que ficou o corte? Porém, o donut, ele também tem um corte no meio. E pra fazer esse corte no meio, também vou precisar procurar um negócio redondinho, que seja pequeno pra gente fazer o corte. Bom, gente, pra fazer o corte do meio do donut, eu vou usar uma tampinha de garrafa, olha. A pessoa tá no improviso que só. E vou furar aqui. E aí eu faço o meu donut redondinho, tá vendo? Perfeito, gente. Quem disse que eu fiz no improviso, hein? Quem vai dizer? Aqui está o meu donut. Ai, gente, não vai jogar de fritar pra ver como que vai ficar. Aí eu vou fazendo vários donuts aqui. Eu também já vou separar uma forma pra colocar eles. O donut, gente, você pode fazer tanto frito quanto assado, tá? Você pode fazer das duas formas. Eu vou fazer frito porque eu acho que é mais prático. Então agora eu vou fazer vários e vários e vou separar aqui no recipiente. Tchau. 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 Bom, gente. Agora vamos para a parte da fritura. Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui estão todos os donuts que eu fiz, ó. Alguns ficaram mais feios, alguns ficaram mais bonitinhos, né? Mas tudo bom. Aí eu vou colocar o óleo aqui na minha panela. Tipo, um litro de óleo tá bom. Gente, outra coisa. O óleo não pode estar muito quente. Então a gente vai fazer um teste. Daqui um minutinho eu vou jogar um pedaço da minha massa. A massa que sobrou. E quando a gente vê que a massa começou a ficar douradinha, a gente vai colocar os nossos donuts de verdade. E aí é de 45 segundos a 1 minuto cada lado do donuts, né? Que a gente vai virar, vai fritar de um lado, vai virar e fritar de outro. Ó, gente. Meu óleo já tá ali um minutinho. Eu vou pegar assim, ó, um pedacinho da nossa massa. E vou jogar. Quando eu ver que ela já tá começando a ficar douradinha, é porque eu já posso colocar os meus outros donuts. Deixa eu jogar aqui. Gente, ó. Coloquei uma massinha de teste. Tá vendo? Ela já ficou dourada. Então significa que eu já posso colocar os meus donuts. Como eu falei pra vocês, é de 45 segundos a 1 minuto de cada lado. Ela vai ficar mesmo com uma aparência meio branquinha. É normal o donut ficar assim, então eu não pense que ele tá fru, tá? Porque ele não pode aquecer demais. Então já vou colocar aqui os meus donuts. Então já vou colocar aqui os meus donuts. Então já vou colocar aqui os meus donuts. Gente, olha que maravilha. Já porque tem aqui alguns, a maioria só tem mais um fritando e ficou assim, ó. Tudo bem que não ficou o mesmo tamanho, um ficou maior, outro ficou menor, mas o que importa, né? E os da segunda remessa eu deixei um pouquinho mais, porque eu percebi que os primeiros ficou meio cru por dentro. Então eu deixei um pouquinho mais de tempo, tá? E como minha panela tava... eu coloquei bastante óleo, eu não precisei virar, porque a hora já tava fritando em cima e embaixo. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou derreter o chocolate pra fazer a cobertura. Eu vou derreter o chocolate branco, mas porque eu vou fazer de chocolate branco e também vou misturar com aquele pó rosinha pra fazer como se fosse a calda rosa, tá bom? Então agora eu vou derreter o chocolate. Esse aqui é aquele de gotinha, então é mais fácil de derreter. E aí eu vou mostrar pra vocês, ó. Ó, eu vou esquentar nesse negocinho aqui. Tá vendo que ele é bem mais fácil, porque ele já é em gotinha, ó. Ele é mais fácil pra derreter. Então eu vou colocar 30 segundos no micro-ondas e vamos lá. Aqui, gente, ó, eu coloquei 30 segundos no micro-ondas, derreter um pouquinho, mas vai precisar de mais 30. Eu acho que na segunda vez ele já vai derreter tudo já. Bom, gente, já derreti aqui, ó, o branco. Eu já coloquei outro branco pra derreter, que eu vou misturar com corante rosa. E aqui eu também já vou começar a derreter o preto também. Bom, gente, já derreti aqui, ó. Aqui tá o chocolate branco. Aqui está o preto, ó, todos derretidinhos. E o outro branco tá aqui. Agora a gente vai fazer a mistura e colocar o corante rosa. Bom, gente, tá aqui o nosso corante. Gente, eu tô muito ansiosa, porque é muito lindo que fica. E vou jogar aqui o rosa aqui. Olha que lindo! Bom, gente, agora a gente vai começar a decorar os nossos donuts. Tô muito ansiosa, acho que é a parte que eu fico mais animada de todos os vídeos, gente. A parte da montagem da decoração. Espero que fique bonita, né? Já tá aqui, ó, o meu rosa. Olha que lindo que ficou, gente. Nossa, ficou muito lindo. Muito delícia. Bom, vamos começar. Eu vou começar pelos mais bonitinhos, né? Pra ficar a decoração bonitinha. E eu vou começar aqui colocando no rosa. Ó, agora eu vou afundar aqui no meu negócio rosa. Negócio rosa. Que massa. A gente vai bater assim pra ele cair. Olha, tá igualzinho do Simpson, gente. Quem disse que não é? Que massa. E tem uns que vai açúcar em cima, né? Tipo, na peneirinha, aqueles... É, se você quiser, você também pode colocar, ó, gente. Tá vendo que ficou rosinha assim. A gente dá uma batidinha assim, porque às vezes o tipo lá de foco lá, depois vai ficar caindo, é melhor você já ir puxando ele desse jeito, ó. Que da hora, amor. Você é um gênio. Agora eu vou fazer na cor branca, de chocolate branco. Vamos ver o mais bonitinho, gente. Porque tem uns que tá feio, viu? A maioria tá estranho. Mas agora eu vou mergulhar aqui no chocolate branco. Deixa eu mostrar pra vocês aqui de perto. Olha que lindo que ficou branco também. É lindo. E agora, gente, eu vou ir montando, vocês não vendo aí. Na hora que eu for colocar o grano lá, tudo mais eu gravo pra vocês. Primeiro eu vou ir pincelando eles, colocando as cores. E aí depois a gente monta junto. Bom, gente, vamos para a decoração, que é a parte que eu estava mais animada pra fazer. Vamos lá, eu vou usar, eu tenho o granulado branco e o granulado preto também. Eu não lembro se eu falei pra vocês disso que a gente ia usar. Mas eu vou usar o branco pra colocar em cima do chocolate preto, porque eu acho que vai dar uma combinada. Tá esperando pra ver se ia falar isso. Na verdade vai dar um contraste, né? É, ó. Ó que lindinho. Da hora. Tá vendo? E não colocar muito também pra não... É, não ficar... É. Ó, que lindo. Aí eu pensei um negócio muito da hora pra fazer também. Que é o quê? Calma aí, gente. É que eu tô com umas colinhas aqui no meu celular que eu vi. Colocar o preto no branco também. Que o granulado preto. Vou usar só um pouquinho mesmo pra dar o contraste. Ó que lindo, gente. Aí eu vi um negócio bem legal que eu vou fazer. Eu vou pegar o chocolate branco e vou fazer tipo risquinhas aqui no rosa. Gente, o Vitor tá aqui me ajudando, ó. A gente tá fazendo risquinhos em cima dos donuts. Tá ficando muito lindo, gente. Agora espero que fique gostoso, né? Esse daqui vai ficar até melhor. Eu acho que tá mais molinho. Agora a parte da decoração. Eu gosto, mas cuidado pra não cair o monte. Que lindo. Agora só vamos ver. Pode virar confeiteiro. Né? Vamos ver o que a gente vai fazer nesse rosa aqui que sobrou. Gente, se eu contar pra vocês que eu tô tipo há mais de três horas só pra fazer essa receita. Parece ser muito fácil. Quer dizer, é fácil. Porém, tipo, leva bastante tempo. Bastante tempo. E não é nem fazer. É porque eu tô gravando. Então para de gravar e começa a gravar. E tem que botar aí, tem que botar pra gravar. E tira pra gravar de novo. Tudo isso? Mas a receita é super fácil de fazer. Você basicamente vai fritar o negócio. É uma coisa assim, de boa. E outra coisa também. Que eu esqueci de mencionar. É, muita gente faz esse donuts pra vender também. E é uma boa dica. Depois que você faz, ele dura até dois dias na geladeira. E também outra coisa. Caso você queira fazer pra você vender. Dá pra você fazer uma quantidade grande. Você frita ele só um pouquinho. Você pré-frita ele. Bota no congelador que ele dura até 60 dias. Essas informações eu vi no canal da Tabata Romero. E esse vídeo também me inspirei no vídeo da Tabata Romero, tá? Então caso você ainda não conheça o canal dela, eu vou deixar aqui na descrição. Ela grava vídeo de receita e tudo mais. Então eu estou dando os créditos pra ela porque eu vi lá no canal dela. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou os nossos donuts. Ficou bonitinho. O Twitter me ajudou a decorar. E assim, a cobertura está gostosa. A gente ainda não experimentou a massa em si. Mas acredito que seja também gostosa. Vamos ver. Bom gente, vamos lá. Como vocês viram, a gente fez dois rosas, dois brancos e dois pretos. Um preto a gente colocou com essa coberturinha aqui da cobertura branca mesmo, sabe? Esse daqui a gente fez o rosa e misturou os dois granulados. O preto e o branco. Esse aqui, gente, o branco com granulado preto, a gente improvisou. Porque a gente não tinha granulado rosa. Então a gente pegou o chocolate preto, jogou dentro do granulado rosa, que é aquele ali, ó. Rosa não, do branco. Pra ficar rosa. E até que deu certo. Mas esse donut ficou bem deformado. E aqui a gente colocou o rosa no branco. Granulado branco. A gente jogou as coisinhas do branco aqui também. E esse azul aqui com granulado preto ficou lindo, né? Olha só, gente. Que maravilha. E a Alice já está querendo comer um donut, né? Você quer? Quer, Lili? Não quer responder. Tudo bom, né? Mas, gente, olha que linda a aparência deles. Ficou tão lindo que dá vontade de comer tudo. Meu Deus do céu. Ficou lindo demais. Sério, a receita que eu mais me orgulho de ter feito. Porque foi assim, mais... Teve mais, né? E tipo, de montar e tudo mais. Ficou lindo. Bom, gente. Estamos aqui com os donuts. Agora eu vou experimentar um... Eu vou experimentar esse daqui. Espero que não esteja cru por dentro. Senhor da glória. Vamos lá. Vamos ver se tá gostoso. Ficou bom. Apesar de que eu acho que ele devia fritar mais tempo. Mas mesmo assim, experimenta. Nossa, a cobertura dá um tchan. Gostou? O Vitor tá aqui, roubando. E aí, amor? O que você achou? Não gostei. Eu só achei que a massa ficou um pouquinho durinha. Como você falou, dá pra frisar um pouquinho mais. Mas dá pra comer de boa. Não durinha, pesadinha, sabe? Acho que é porque você botou trigo a mais. Parinha de trigo. Gente, é muito bom. Nossa, mas o gosto tá... Delícia. É a primeira vez que eu faço uma receita que ficou mais bonita. E a massa que deu certo, sabe? Gostosa. A massa deu certo. O recheio deu certo. A cobertura. Tem outra coisa, gente. Dá pra você fazer também recheado. É só você cortar aqui, ó. Corta ele no meio. Recheia por dentro e fecha. Tipo, de boa. Mas como eu queria uma coisa mais simples, entendeu? A gente fez essa mesma. Mas, nossa, sensacional. Já vou comer outros aqui. E, gente, essa foi a receita. Deixa eu terminar de comer. Depois eu falo. Gente, essa foi a receitinha de hoje. Eu quero gravar mais receitas pra vocês. Essa receita é um vídeo que eu gosto bastante de fazer. Por mais que dê muito trabalho. É uma coisa que eu amo, amo, amo fazer. É muito bom. E como a gente tá em casa agora, dá pra fazer receitas e me restaurar um pouquinho mais na cozinha. Então me conta aqui se você quer mais receita. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Se você fizer, posta lá no Instagram. Me marca. Marca lá nos stories que eu sempre reposto no meu Instagram, tá bom? Me conta lá. Me conta aqui também o que você achou. Se você fizer, me conta se tá gostoso, se não ficou gostoso, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado de mais hoje no canal. Mas, amores, não esquece o like, tá bom? Se inscreva aqui embaixo no canal se você ainda não for inscrita. Eu amo muito vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.